Pois é, e quem chega agora no Conexão é o Bruno Colasso, que é sismólogo do Centro de Sismologia da USP. Seja muito bem-vindo, Bruno, ao Conexão. Minha primeira pergunta já é algo que o James contou pra gente, que está acontecendo nesse momento em Taiwan, que é um movimento de cima pra baixo. Segundo o James, isso seria um indício de que um novo tremor forte pode acontecer em breve. Qual que é a sua avaliação, Bruno? Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly, boa tarde. Na verdade, quando acontece um tremor muito grande, eu estou de 7, maior que 7, é um tremor muito grande. Então, é esperado que ocorram réplicas, que são tremores que vão dar sequência a esse tremor maior. Então, a gente pensa num tremor de teste, pensa num ponto no mapa, um ponto, uma coordenada. Mas, na verdade, o que rompe ali, as rochas que rompem, no caso de magnitude 7.4, é uma área de mais ou menos uns 2 mil quilômetros quadrados. Então, imagina isso. Então, qualquer lugar nessa área aí pode acabar rompendo. Por isso que acontecem as réplicas. Então, outros trechos desse grande bloco de rocha aí pode ir rompendo e gerando outros tremores. Então, na verdade, é isso que faz com que a gente espere novos tremores, né? Por menos por alguns dias, talvez até semanas, isso pode continuar acontecendo, tá? Novos tremores depois de um terremoto tão grande como isso. Pois é, e o James falou pra gente também, que os moradores já foram informados, que outros 99 tremores já aconteceram. Isso também é uma tendência. Depois de um grande terremoto, outros tremores menores acontecem, né? É verdade. Então, como eu disse, é uma área inteira que se rompe, né? Então, qualquer lugar aí nesse super bloco de rocha, uma coisa grandiosa realmente, pode acabar rompendo e gerando novos tremores. Inclusive, a gente não pode nem dizer que não aconteceria, por exemplo, um tremor até maior, tá? Então, é impossível prever e fazer qualquer análise nesse sentido. Era exatamente essa a minha pergunta. Com tanta tecnologia, né? Por que que hoje ainda não é possível prever um evento tão forte como esse, Bruno? São forças discriminais, né? E a gente tá falando de... As coisas acontecem em profundidade. Então, esse tremor, por exemplo, aconteceu a mais de 30 quilômetros de profundidade. Então, é muito difícil a gente mensurar como estão essas forças, né? Então, a gente... Esses tremores acontecem em lugares preferenciais, né? Entre aspas, no mundo. Por exemplo, o contato de bordas de placa, que é o caso aí de Itaúã, é o caso do Japão, do Chile, nas Filipinas. Então, onde a gente conhece que a atividade sísmica é um pouco maior, mas quando isso vai acontecer, a gente não consegue prever, né? Nem qual seria a magnitude. Agora, esse tipo de contato de placas que acontece em Itaúã, que é um contato destrutivo, uma placa entra por debaixo da outra, são onde acontecem os maiores terremotos do mundo. Então, se eu tivesse que apostar, ó, onde vai acontecer o terremoto, muito forte, muito de 8, 9. Então, eu diria no Chile, no Japão, Taiwan, como se fosse o caso, né? Em 1920, aconteceu um terremoto, como é que eu diria? 8,2, Taiwan. Olha, a gente segue acompanhando essas imagens ainda e tem uma dimensão, realmente, do estrago. É bom a gente destacar também a diferença dos prédios, né, que tombaram para os que ficaram em pé. O James disse, olha, Taiwan aprendeu com os terremotos, ou seja, as novas edificações já vêm preparadas, inclusive, para oscilar em caso de tremor. Então, isso é fundamental no que diz respeito ao salvar vidas, né, Bruno? É verdade, mas isso custa muito dinheiro, né? Então, por exemplo, o Japão e boa parte de Taiwan aí tem esse preparo, mas, por exemplo, em países, né? Por exemplo, tremores que a gente vê acontecendo no Haiti, por exemplo, no Haiti, aliás, e no Nepal, né? São tremores parecidos como esse que causam muito mais destruição, porque a gente não tem esse preparo aí da engenharia civil nas construções. Bruno, só para a gente deixar claro também por que essa região chama bastante atenção nisso, é a região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, né? Então, é uma região de muitos encontros de placas tectônicas, ou seja, é por isso que lá existem mais registros de terremotos. Agora, eu tenho que fazer essa pergunta para você, senão depois o pessoal manda aqui recado para o Conexão, falando Poxa, você não perguntou em relação ao Brasil, qual que é o nosso risco? Então, como eu disse, os terremotos mais fortes, mais graves, que têm o maior poder de destruição, eles vão acontecer nas bordas das placas. Então, Chile, Indonésia, Japão, Taiwan, o Brasil está no centro de uma placa, o Brasil está no centro da placa sul-americana, a gente tem as bordas das placas, então, a oeste é o Chile, né? Seria ali a placa de Nazca aqui no Pacífico e a leste é o meio do oceano Atlântico ali, então, é a que faz a divisão entre a placa sul-americana e a placa africana. O Brasil está sendo comprimido por essas outras duas placas, mas a gente está no centro, então, a gente está longe das bordas. Então, a gente vai esperar terremotos no Brasil, mas com magnitudes menores. Então, terremotos no Brasil acontecem todas as semanas, a gente recebe aqui no Centro de Estimologia relatos de pessoas que sentiram tremores no Nordeste, no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são lugares que têm alguns tremores que são frequentes, de magnitudes menores. Então, a maioria das pessoas nem sabe que tem esses eventos aí no Brasil. Então, eles acabam acontecendo com uma magnitude menor, não causam tantos danos, não causam praticamente nenhum dano, mas assustam as pessoas e as pessoas entram em contato aqui também. Pois é, e centros de sismologia como o da USP, com certeza registram tudo, vão recolhendo os dados. Só para a gente fechar também, porque eu não fiz uma pergunta sobre isso, é a questão do tsunami, né? A gente viu, por exemplo, a correspondente Silvia Kikuchi falando sobre o aumento do nível do mar, depois esse tremor. Não necessariamente um terremoto que aconteça no assólio oceânico, no mar, vai gerar um tsunami. Então, é preciso haver uma... a magnitude precisa ser maior que 6,5, que foi o caso. Isso porque precisa ter força o suficiente para levantar uma coluna d'água verticalmente aí, para que seja capaz de gerar essa onda. Mas dependendo de como acontece essa falha, se é uma falha vertical ou transcorrente ou lateral, ele não tem essa capacidade de gerar esse mecanismo para levantar essa coluna d'água e acaba não gerando o tsunami. Muito obrigada, Bruno, pela sua análise. Foi muito importante contar com a sua experiência hoje aqui, para a gente entender melhor esse contexto. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Keri. Obrigada.